Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Entre Amigos, se você não me conhece, eu sou o Chico e mano, hoje eu tô aqui por quê? Hoje foi um dia, mano, muito complicado, um dia muito difícil, um dia de decisões aqui pro canal e que daqui a pouco vocês vão ficar sabendo de tudo e eu vou soltar pra vocês aqui explicando tudo que tá acontecendo, quais foram as decisões que a gente tomou mas no meio disso tudo eu falei, mano, tá, agora a gente trabalha com o YouTube, a gente trabalha com a internet mas como será que isso tudo começou? Como será que foi o primeiro vídeo postado aqui no YouTube? Então agora a gente vai lá pro computador que tá ali atrás e a gente vai fazer um react do primeiro vídeo postado no YouTube a gente já vai descobrir junto porque eu também não sei como é que é mas antes, acabei de chegar aqui da academia, só vou trocar de roupa e bora pra lá, é nóis tá, na tela do PC e a gente já vem aqui e tá, a gente tá no YouTube, não sei qual que é, vamos pesquisar Primeiro vídeo postado no YouTube Considerado o primeiro conteúdo no YouTube, Me at the Zoo foi publicado pelo canal de Jared Karim cofundador do próprio site de compartilhamento de vídeos no vídeo, o homem de 26 anos na época aparece em um zoológico em San Diego Cidade da Califórnia, nos Estados Unidos Será que tem o link aqui? Tem aqui Pra ver no YouTube É um vídeo de 19 segundos Aí você me complica, né? Deixa eu ver se tem legenda Alemão, traduzir automaticamente Português Porque senão vocês não vão entender nada também, né, guys Bom, vamos ver Resumindo Deixa eu voltar lá Voltar a abrir fechado Resumindo O cara aqui, mano, gosta de criar uma plataforma de conteúdos longos Tem 17 anos Dia 24 Posto um vídeo de 19 segundos É brincadeira, meu Bom, vamos ver aqui Esse é o primeiro vídeo enviado para o YouTube Eu no zoológico O vídeo publicado em 2005 Completou 17 anos no último domingo Provavelmente Dia 24 de abril Hoje, esse ano Faz 26 anos A internet proporciona um acervo incrível de vídeos E atualmente muitos criadores de conteúdos Utilizam a plataforma de vídeo para gerar receita E para divulgar ainda mais seus trabalhos Através de outras redes sociais Isso é uma verdade, né Todo tipo de profissional hoje Assim como está no Instagram No TikTok E alguns Já entenderam também Que precisam Se eles querem, né Melhorar a rentabilidade do seu negócio Divulgar mais seu negócio Ele precisa estar no YouTube também Seja gerando conteúdos Diretamente por público dele Ou indiretamente, né Criado originalmente em fevereiro de 2005 A plataforma teve seu primeiro vídeo publicado no dia 24 de abril Do mesmo ano Ou seja, mais 17 anos Nossa, então ficou dois meses sem nenhuma postagem Depois disso, em 2006 A marca do YouTube criada por ex-funcionários do PayPal Foi comprada pelo Google Por cerca de 1,65 bilhão E desde então É uma subseja diária da empresa Nossa, em um ano Começou a valer 1 bi Caraca Eu no zoológico Considerado o primeiro conteúdo no YouTube Minha desu foi publicada pelo canal de J.W. Kering Acho que eu falei sério Co-fundador do próprio site de compartilhamento de vídeos No vídeo, o homem de 26 anos na época Aparece em um zoológico em San Diego Cidade da Califórnia, nos Estados Unidos Com dois elefantes ao fundo O jovem fala para a câmera Sobre suas impressões e experiência ao ver os animais Hoje em dia A relíquia de apenas 19 segundos Possui mais 228 milhões de visualizações Uma conta básica aqui Aqui no Brasil Em média, cada 1 milhão de visualizações O canal do Renato Garcia, por exemplo Dá 1.700 dólares a cada 1 milhão de visualizações Então 228 Vezes Cadê o asterisco nessa desgraça Que doido Vamos lá 228 vezes É 1.000 e... Vamos chutar 1.500, vai Porque lá nos Estados Unidos O custo por clique é muito mais caro ainda O CPM, né 342 mil dólares Em um vídeo Que foi para o bolso dele De alguma forma, né Se é que esse vídeo é monetizado Porque só tem 19 segundos Quantos inscritos tem o canal? Hum... 5 milhões de inscritos é monetizado Mas o vídeo para ter monetização Ele precisa ter mais de 8 minutos Na regra atual, né Antigamente eu não sei Então... É... Uma boa pergunta Mesmo com mais de 11 milhões de curtidas 11 milhões de likes, mano Dá um engajamento Brabo Mesmo sem ter ligações com o site Nos dias atuais E ter apenas esse vídeo publicado O canal de carinha ainda possui Cerca de 2,8 milhões A gente já viu Que agora tem 4,3 Cresceu 2 milhões de inscritos Em 2 anos O bagulho é doido, hein, mano Tem mais coisa no canal dele? Será? Vamos ver Ele é inscrito no canal do Zoológico Vamos ver Dá para ver tudo de uma vez Quais são as inscrições dele? San Diego Zoo Infinite Solutions Bota Chad Hurley The Wine Cone Steve Cobalt T-Groove Mano, ele só postou um vídeo A vida dele inteira E tem 4,4 milhões de inscritos E 304 milhões de views Só isso Ele tem 3 vídeos em uma playlist aqui Um vídeo de 10 anos atrás É um vídeo dele também, né? Apresentação do YouTube First Backflip on YouTube Que é do canal que ele é inscrito Um vídeo de 1 por segundo E nós recebemos... 100 milhões... Isso foi quando? 10 anos atrás Há 10 anos atrás Já tinha 100 milhões de vídeos Assistidos por dia 70 mil vídeos Eita Nossa, 10 anos atrás já era muito grande 70 mil vídeos Carregados por dia Uploaded Uploaded é quando você sobe o vídeo no canal, né? 70 mil vídeos entravam por dia no YouTube 30 milhões de visitas por mês 30 milhões de visitas por mês As visitas ainda eram poucas Mano, bizarro, né? 58% dos vídeos que eram assistidos na internet Já eram assistidos no YouTube Mano, bem louco, hein? Bom, mas é isso Fiz assim, queria fazer esse vídeo Mais pra matar a curiosidade Era uma curiosidade que surgiu aqui Provavelmente você já teve essa curiosidade também E é isso Agora Tamo junto Ó, se você gostou desse vídeo aqui Não esquece Já desce aqui embaixo Deixa o likezinho aí, ó Fortalece um like Se inscreve no nosso canal Dá o like aí Compartilha E, mano Até o próximo vídeo Que tá vindo muita coisa boa aqui no canal, viu? Então é isso Valeu, é nóis E fui!